Vamos lá, vou segurar aqui o voto de casa. Vamos lá, vamos lá. Um, dois, um, dois. Passou por debaixo da escada E lá no fundo passou Na noite da floresta A luz iluminou A luz iluminou A luz iluminou Toda a minha vida Ah, eu te procurei Na 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 Hoje Tô feliz Com você que é tudo o que sonhei Ah, eu te amo Ah, eu te amo, meu amor Ah, eu te amo E o meu sangue perde por você Eu sou uma força Nem me preocupar O que eu sou Eu sou uma força Que eu mato a humanizar E não há de verdade Me identificar Pois nem o DTT pode me alergar Porque ser nada a uma E vem outro em meu lugar Não há de verdade Não há de verdade D though Não há de verdade Não há de verdade Espera aí Juntos Juntos